Cibersegurança e aqueamento intergaláctico. A bordo da USS Enterprise, a tripulação liderada pelo capitão James T. Kirk enfrenta constantemente ameaças de aqueamento intergaláctico. Em um universo em que a tecnologia está em constante evolução, a cibersegurança é mais importante do que nunca para garantir a segurança de naves, planetas e sistemas. Os Klingons, uma das raças alienígenas mais temidas no universo de jornada nas estrelas, são conhecidos por suas habilidades em hacking. Eles são capazes de invadir sistemas de computadores com facilidade e causar estragos em naves e planetas inteiros. Para combater essa ameaça, a Federação dos Planetas Unidos investe pesadamente em tecnologias de cibersegurança avançadas. A Enterprise está equipada com um sistema de segurança altamente avançado que é atualizado regularmente para proteger contra as mais recentes ameaças cibernéticas. Além disso, a tripulação é treinada para detectar e lidar com qualquer tentativa de invasão de hackers. No entanto, nem todas as ameaças vêm de fontes externas. Em alguns episódios, a tripulação da Enterprise é vítima de invasões internas de segurança. Em um episódio, o membro da tripulação se torna um agente duplo e tenta hackear o sistema da nave para permitir que os inimigos a invadam. Felizmente, a tripulação é capaz de detectar o aquermento a tempo e impedir o plano maléfico. Os riscos de cibersegurança e aquermento intergalácticos são altos, mas a tripulação da USS Enterprise está sempre alerta e preparada para enfrentar qualquer ameaça. Eles sabem que a segurança é a chave para proteger a vida e os valores da Federação dos Planetas Unidos. Em última análise, a cibersegurança é uma questão crucial não apenas na ficção científica, mas também na vida real. Com a crescente dependência da tecnologia em nossas vidas, a segurança cibernética é fundamental para proteger nossas informações pessoais, nossos negócios e nossos sistemas governamentais.